De guiar em mim, meu Senhor, eu seguirei com o Seu amor É Sua mão, meu amigo, por mim ferida sobre a cruz Por isso que vai ser, meu amor Vira meus braços, salva-te-o Tu me procastes sobre a cruz Rege-me tudo, meu Jesus Acho prazer te seguir Descanso em paz, me faz sentir Doce a mim, teu querer Posso me dar e sobe de ser Graças em mim, meu Senhor E aos nossos salvadores Eu vou encontrar-se sobre a cruz Rege-me tudo, meu Jesus Sigo sem Deus, meu Senhor Que encheu o seu amor Sente que eu pego a sua mão Posso me dar mais um lugar Graças em mim, meu Senhor E aos meus braços Salve-me, meu Senhor Graças em mim, sou da cruz Rege-me tudo, meu Jesus Para o seu peito Me conduz Em jardim Me conduz Abre-me tudo, meu Senhor Abre-me tudo, meu Senhor E aos meus braços Eu sempre me vi, meu Senhor Aleluia Abre-me tudo, meu Senhor Olha-me tudo, meu Senhor Reje-me tudo, meu Senhor Kleiu e s meu peito Traga-me tudo, meu Senhor Aleluia 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 Tu me contastes Pede em tudo Meu Jesus Amém!